Na tarde desta quinta-feira um homem foi soterrado e morreu em uma obra em que trabalhava. Veja mais detalhes. Flávio Martins Ferreira, de 29 anos, trabalhava em uma obra que fica na rua Mecânico José Português, em frente à UPA. O solo, úmido, deslizou enquanto Flávio fazia tubulões para instalação de colunas. A vítima fazia no momento a escavação de um tubulão, típico de construção civil. O terreno é um terreno muito íngreme e pela falta de coesão do solo ele acabou vindo a ser soterrado. A gente acessou as vias aéreas da vítima na tentativa de uma sobrevida. Foi verificado com o apoio dos médicos do SAMU, que já estava na situação de óbito. O corpo de bombeiros teve que fazer contenção para evitar mais deslizamentos enquanto procedia o resgate. A gente reestruturou toda a nossa ocorrência de modo a estabilizar a encosta, estabilizar esses novos riscos de réplicas de soterramento para que não atingissem as equipes de trabalho. De acordo com a fiscalização de posturas de ouro preto, o projeto da obra foi pré-aprovado em 2003 apenas pelo IPHAN. Esta obra é uma obra que em 2003 ela teve uma pré-consulta ao IPHAN. Com essa pré-consulta teve um prazo de validade para que ele pudesse apresentar ao município de mais dois anos. O mesmo não apresentou nenhuma documentação ao município, então para nós caracteriza como uma obra ilegal. O laudo técnico da Defesa Civil será divulgado nesta sexta-feira. Assim, os responsáveis pela obra serão responsabilizados. Secretaria de Defesa Social, através da Defesa Civil, através da fiscalização de postura, nós lacramos a obra e vamos estar amanhã, por volta de nove horas da manhã, para liberarmos algumas intervenções na obra. Tem que haver algumas, liberar algumas e outras não. Porque essas intervenções, talvez taludar a uma área lá em cima um pouco acidentada, poderá ser feito alguns taludes e a obra com certeza está desde já embargada. E seus responsáveis, técnicos, que até agora nós não sabemos quem é, se apresentarem, com certeza vão se responsabilizar por esta tragédia hoje ocorrida.